Eu acho um pouco estranho ficarmos aqui sem a presença dos donos da casa, dando muito trabalho ao senhor Leopoldo, à dona Italina. Ah, trabalho nenhum, imagine. Alice não deixa de ter uma certa razão. Difícil administrar a casa sem a presença dos donos. Os escravos ficam indolentes. É, eu estou tendo uma certa dificuldade em conseguir dar o conforto que meus netos merecem. Eu acho que se fôssemos para Morro Alto, nós ficaríamos mais à vontade, ao menos por uns dias, Inácio. Nem pense nisso, a não ser que queira ir sozinha. O jantar está servido. Obrigado, Rosália. Peça sua comida no quarto, se tiver fome. Coma lá em cima, não a quero na mesa. É uma noite linda, né? Está sim. O senhor já disse isso duas vezes. Já disse? É. Eu nem percebi. Deve ser porque está realmente boa noite linda. É. E eu? Você? Não, estou linda. Me arrumei com tanto apuro para o senhor. Ah. É, encantadora, Luzinha. Hum. Nós vamos ficar assim? Onde a gente fique mais à vontade, para o meu quarto, lá na estalagem. O seu quarto? Vai, vai ficar mais à vontade. Você é estudante pequena para dar para falar. Ah, acho que vão falar se o senhor não for. Prometo que não faço nada que o senhor não queira. Vamos, para o seu quarto. Vamos, gente. Acabou a noite? Nem começou. Eu ia para o meu quarto, mas a Palmeira está lá dormindo. Queria o quarto da senhora emprestado. Vai levar o donzelo para o meu quarto? Toma aqui, uma. Foi a senhora mesmo quem me adiçou. Agora que estou pertinho de acabar com a donzelice dele, a senhora vai me recusar. Ajuda. É que eu, eu... Luzinha, eu fiquei, foi emocionada. Divirta-se bastante. Pode deixar. Parece que o homem quer comemorar a nova vida de rico. Não podia ter escolhido maneira melhor. Seu Gaspar, o jogo. Sua vez. Não adianta. Seja tudo o que você fez para impedir que eu desistisse do casamento. Nem tente negar. O que é isso agora, meu amor? Vamos voltar para a corte. Nós viemos por causa de uma epidemia. Agora eu tenho as minhas próprias razões para querer ficar. E você vai fazer tudo o que eu mandar. Nunca mais vou ser enganado por esse seu ar inocente. Então? Então você não quer mais que eu vá embora? Vamos continuar casados? Ai, Nácio, por favor, me dê uma oportunidade. Eu só queria que você entendesse que tudo o que eu fiz foi por amor. Eu adoro você. É medo de escândalo, isso sim. Existe uma possibilidade de ficarmos casados, sim. Talvez para sempre. Mas quem vai decidir isso? Quem vai decidir isso ao destino? Eu juro que eu vou fazer você me amar. Você vai me amar muito, amor, eu juro. Você não entendeu. Não estou falando de amor. Estou falando do medo do escândalo que você tem. Se ficarmos casados e não estou lhe prometendo nada, será um casamento de aparências. Não vai haver mais nada entre nós. Nada. Nunca mais vou tocar seu corpo. Seremos casados para os outros. Na sala de jantar, na sala de visita. O resto... Acabou. Quero saber os motivos, com detalhes. A causa do Abelardo ter lagado a fazenda e ter comprado a estalagem. Como foi a briga com o pai? Tive altercação, sim, senhor. Na época que o mais velho casou com a filha do senhor. Ah, mas aquele menino, ele assim foi revoltado, injeitado pelo pai. Só tinha olhos para o outro, para o Inácio. E a mãe dele também era assim. Abelardo me trata com tanta rispidez que às vezes chego a pensar que... Não, tem razão. Deve ser por causa da lixe. Eu também o preteriei pelo Inácio. Seria bom o senhor dar uma olhada no cafezal do alto? O Firmino está dizendo que faltam cestos para a colheita do café. Está vendo? Não é só o cafezal do barão que vai de vento em popa? Vamos manter contato, Clemente. Quer dizer que é só... Que tanto doce é esse que você agora deu para fazer? Não entendo tanto o espanto, minha tia. Sempre gostei de cozinhar, e meus amigos apreciam os doces que faço. Esses vou levar para a Gabriela. Está de resguardo. Mas como são muito leves, o Mariano deixou. Quer dizer que você não vai à loja trabalhar? Mais tarde, tia. Mais tarde. Agora estou com muita pressa. Pena o seu Eugênio não ter voltado para o almoço. Estava uma delícia. Comeu numa dessas fazendas que visitou. Mal chegou e o Vitório já puxou o seu Eugênio para a plantação. Vão demorar. Ah, minha vontade! Era ir até a Ouro Verde e visitar a minha filha que estou morta de saudades. Mas como não gosto de desagradar o meu maridinho, meto-me na cama e vou fazer uma boa cesta. A melhor coisa para a saúde, segundo li no jornal alguns dias atrás. Então já vou. Deixa que eu vejo quem é, Dio. Acho que não era certa. Comeu, feito uma desvalida e já se retirou para a cesta. Mas não acho prudente conversarmos aqui na sala, não. Pelo visto, o que tem a me dizer é muito sério. Melhor conversarmos no escritório, vem. Eu nunca ouvi o Inácio falar que gostava de doce de carambolas. Tem certeza, Rosália? Então não tem? Praticamente criei ele desde que nasceu. Ai, eu queria tanto saber mais sobre os gostos do Inácio. Quando voltarmos para a corte, eu posso mandar preparar o prato que prefere. As sobremesas favoritas. Ai, Rosália, eu queria tanto ser uma boa dona de casa para tornar o Inácio o homem mais feliz desse mundo. Goste bem mais sobre o meu marido. Quais são os gostos do Inácio? Senhorzinho, nunca foi um menino de luxo. O que ele gosta mesmo é sinceridade, carinho, atenção de quem ele confia. nada mais. É uma situação muito difícil, eu não tenho com quem falar. Fale comigo, sou sua amiga, Juliana. Precisava falar com a Esther, mas não sei quando ela vai chegar e pode acontecer uma coisa horrível. Você está me assustando. A Esther me contou um segredo, entende? Para você me ajudar, teria que lhe contar. Então conte. Sou amiga íntima da Esther, eu sei quase tudo sobre a vida dela. Pode confiar em mim. Eu vou contar. Onde está minha mulher, Diva? E Olívia? Dona Bárbara está no quarto, foi fazer a cesta. E a Olívia está no escritório conversando com a senhorinha Juliana. Juliana? Sim, senhor. Pode ir, Diva. Deve ter alguma coisa a fazer na cozinha. Ah, Juliana, para de fazer rodeios. O Inácio brigou com a Alice, eu entendi, casais brigam mesmo. O casamento vai mal? Não me surpreendo. Ainda não entendi o que é que está te afligindo. É que com tudo isso, a Alice está voltando a se aproximar do Abelardo. E você tem medo que a Alice traia o Inácio com o Abelardo? Juliana. Eu sei que você gosta dele, mas eles são adultos, eles que se resolvam, que façam o que quiserem e depois sofram as consequências. Olívia, os dois são irmãos. Eu sei, depois um quer para a cara do outro. O Abelardo é a Alice, Olívia. Estou falando do Abelardo e da Alice. A baronesa contou para o Inácio no leito de morte. Traiu uma vez o marido com o senhor Ventura e dessa noite nasceu o Abelardo. A Alice e o Abelardo são irmãos. Como é que é? Isso mesmo que você ouviu. O Higino Ventura é pai do Abelardo. Posso servir o jantar, senhora? Já passa da hora. E nada do Higino. Oh, meu Deus. Será que aconteceu alguma coisa? Ele não costuma fazer isso? Está sempre presente na hora do jantar? Faz questão de todos à mesa? É, e nem mandou notícias, um recado justificando? Ai, meu Deus, Olívia. Meu coração está apertado. Vá chamar o Zé Lito. Isso, Diva. Vai, vai, vai chamar o Zé Lito. Será que aconteceu alguma coisa com o seu Higino? Olívia, pelo amor de Deus, nem me fala uma coisa dessas. Chamou, senhora. Zé Lito, você sabe do Higino? Sei não, senhora. Zé Lito, aquele acidente que aconteceu hoje na linha do trem que você comentou? Acidente? Que acidente? Ah, um acidente. Parece que um homem a cavalo se acidentou gravemente, não foi isso? Foi. Foi o que comentaram. Mas ninguém foi no local para saber quem era, se era conhecido? Não. Zé Lito, pelo amor de Deus, vai até lá, vai buscar notícias. Eu vou com ele, eu vou com ele. Assim, se houver algum problema e se Deus quiser, não vai haver de jeito nenhum, o Zé Lito fica e eu volto para avisar a senhora. Vai rápido, vai rápido, conselito, porque, meu Deus do céu, se for Higino, ele pode estar precisando de ajuda. Vai, Zé Lito, vai. Rápido. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Faça com que nada tenha acontecido com o meu santo marido. Padre. Senhor Ventura, o senhor não avisou que viria. Já estou fechando a casa de Deus. Eu só preciso de um minuto, padre. Eu... Essas portas estão sempre abertas para os que precisam. Pelo menos o motivo eu vi que você tem para ser feliz. Os rapazes são bonitos. parecem bem educados. São meus filhos e de Sobral. E o senhor tem razão. Não fosse por mais nada. Teria motivo de ser feliz, sim. Mas velho sembra ser muito apegado. Ambos são. A mim e ao pai. Um é meu, Helena. Nosso. Por que você me negou isso? Por quê? Coitada da dona Bárbara. Passou mal com o doce da Juliana. Agora deve estar morrendo de aflição com o pússola do marido. Coitada de mim. Que para encontrar o meu amor tem que ficar inventando uma história cada vez mais cabeluda. Você lembra da última vez que estivemos juntos? Lembra? Não. Mas eu estou dizendo juntos assim. Sozinhos. Lembro de cada vez nesses dois anos. Sem exatamente os dias, horas, minutos. Desde a última vez. Eu também. Mas vale a pena. Cada vez que aparece a oportunidade vale muito a pena. que você inventa a oportunidade. Mas não vai ter que inventar muito mais, eu prometo. Nós vamos fugir. Eu vou encontrar um meio sem perigo do canal vir atrás da gente. Dessa vez para sempre. Eu sei. E você nunca mais vai ser maltratada. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou cuidar de mim. Foi teu olhar Tua pele Cetim Foi teu luar Que acendeu Luz em mim Fiz do meu coração Reinaldo? Almira? Já foram dormir? Luzia? Quem está aí? Quem está aí? Eu preciso falar com você Eu já lhe disse Eu sei Tudo Sabe o quê? Acabei de saber Depois de tantos anos O que sua mãe disse antes de morrer Meu filho Eu disse que não quero falar sobre isso E pedi que fosse embora Ela nunca me disse nada Helena e eu nos encontramos apenas uma ou duas vezes depois que voltei para Santana Não quero falar nesse assunto E não toque o nome de minha mãe Mas eu preciso Você entende? Eu preciso meu filho Não me chame assim Não me chame assim Por que isso agora? Quem lhe contou? Não importa O que interessa é que você é meu filho Respeite a memória de minha mãe Respeite a memória de minha mãe Seu pai sou eu Eu quero que todos saibam Eu sempre quis ter um filho homem Bárbara Bárbara não pôde Eu amava Helena Eu amei muito Helena Por que que ela não me contou? Mas o que importa agora É que eu quero ser seu pai E o escândalo Aqui em Santana Na corte No império O meu pai O barão Sobral É muito conhecido Mas o que importa? Você rompeu com eles Não foi? Você saiu de lá Não foi? Foi por isso Não foi? Foi quando você descobriu Então Isso tudo é passado Agora eu quero ser seu pai Eu lhe dou o que você quiser O dote que neguei É seu irmão É seu meio irmão O dobro do dote Eu não vou me casar Por favor Vamos encerrar esse assunto pra sempre Pra sempre Eu lhe peço vai embora Agora tá tudo bem A senhora voltou Os escravos ficaram bons Graças ao doutor Mariano E só Inácio Zumbira Sou Inácio Deseja mais alguma coisa Dona Esther Não, mais nada Obrigada Está ótimo Aconteceu alguma coisa? Estou querendo lhe falar Desde ontem, Esther O casamento acabou Acabou Acabou? Como? Se a Alice está aqui Não há mais nada entre nós Nunca houve Tudo mentira O casamento, a gravidez A Alice não presta, Esther Nunca prestou Eu não estou entendendo Ela pode ter perdido o filho Mas... Nunca teve Mentira Mentiu sempre Desde o casamento Esther, eu quero ir embora com você Agora, já Você quer ir embora? Embora? Eu nem tive tempo de agradecer Conversei com os escravos Só agora eu vi o quanto foi séria a situação, meu filho Graças a você O Inácio resolveu tudo na nossa ausência, Esther Ainda bem que se lembraram de te chamar Ah, você precisa vir à fazenda, Esther O café está esplêndido Você quer ir agora? Você está cansada? Não Não, eu acabei de acordar Você nos espera, não é, meu filho? Vá embora sem antes conversarmos Claro, meu pai Eu espero Nós não vamos demorar Eu acho Antes que a... A falta de decência E o desplante do Sr. Ventura Exponha minha família ainda mais Eu quero dizer que coloco o meu cargo à disposição Meu pai Vem Faz isso Não faz Com licença, senhores Com licença Eu tenho algo a dizer sobre esse assunto Avelar Meu filho Eu devo dizer aos senhores da associação Que o Sr. Ventura me procurou recentemente para... Para conversarmos sobre esse assunto Que certamente estão a par Eu não o tratei muito bem Pois é muito delicado para mim Nossa, compreendemos Precisa falar disso, Avelar Eu quero E devo Como todos sabem Eu rompi com a família que me criou A família do Barão Sobral E o Sr. Ventura me procurou recentemente Me fez algumas ofertas muito generosas Inclusive se penitenciou por atos praticados no passado Ofertas que mantenho integralmente Ah, meu filho, se soubesse quanto me arrependo Por ter te tratado como te tratei Eu tinha certeza disso Abelardo Se quer juntar-se ao seu novo pai Faça isso com dignidade Meu neto Abelardo Eu faço minhas As palavras de Inácio Por favor, Abelardo O Abelardo tem direito E vou usá-lo Eu tenho de pedir desculpas ao meu pai Pelo modo como tratei Ao meu verdadeiro pai Não precisava, meu filho Não precisava Bem, antes eu gostaria de Esclarecer alguns pontos Além das ofertas vantajosas O Sr. jurou que se arrependia pelo tiro Que mandou me dar após perder o duelo Sim, é claro Nunca deve... Muito bem Então, como está dizendo Na frente de todos esses respeitáveis senhores Mandou-me balear a traição após perder o duelo Não, é... E se arrepende porque acha que sou seu filho Se não fosse Não, Abelardo, eu não queria... O que me custa entender é como esses senhores tão dignos dessa associação Chegaram a cogitar apenas por algum instante De entregar a presidência A escovarde Mestre da emboscada O que atira pelas costas O que espalha pragas nas plantações dos vizinhos E não seria necessário nem comprovar nada disso Bastaria pensar num candidato Que se usa de um problema familiar para se eleger Problema esse Que já foi resolvido há muitos anos Quando meu pai perdoou minha mãe Meu pai Meu verdadeiro pai Que me criou Que me fez o que sou Que me ensinou tudo o que eu sei Inclusive o sentido de honra De decência Dignidade Tão caro a mim e a meu irmão O único pai que conheci E que eu reconheço E a quem devo desculpas Por só ter compreendido tão tarde A grandeza do seu gesto Escondendo de mim a A minha origem Afinal casual Puramente biológica Porque Nada fará que eu deixe de ser seu filho Até o dia de minha morte Mentiu 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 Enganou o seu próprio filho E ainda quer ser presidente É capaz de qualquer coisa É capaz de qualquer coisa Escondeu de mim Que eu tinha um filho Eu tinha o direito Manteve Helena presa Num cárcere privado Por causa de um simples deslize Calha a boca Você nos dá pena Alguém ainda acha algum sentido Nessa reunião? Tudo isso por causa da luzinha Queiroz? Perfumado Como sempre Está impecável Irresistível A Luzia não escapa Já tramei tudo Ok Me conta Pedir que ela me trouxesse um chá Quando ela entrar Dão um jeito de sair E deixá-los a sós Aí O resto Você faz a sua parte Porque na arte da sedução Você é mestre Não sei Eu não estou muito seguro Porque afinal de contas Acho que existe uma ligação muito forte Do Bartolomeu Com a Com a Luzia E ele é meu amigo Crise de consciência Queiroz Já disse Que a Luzia Não é exclusiva Do Bartolomeu Se não for você A divertir-se com ela Será outro Deve ser O chá Que a senhora pediu Meu Deus Estava com o banho Preparado para antes do chá O comendador chegou Ficamos de conversa A Tina com água quente Está esfriando no banheiro E eu detesto O banho frio Luzia Me faz o favor De fazer companhia O comendador Queiroz Me banhe no minuto Antes que a água esfrie Mas O chá vai esfriar Eu me sigo o chá O senhor Um comendador Me servir Com maior prazer E por que não A não ser que você Não possa me dar A satisfação Da sua companhia Por alguns momentos E por que não se esqueça E por que não se esqueça O representante do imperador já devia ter chegado. Mas assim que ele chegar, investigar e aprovar, receberemos o título. Então, minha filha, você poderá dizer a todos que sua mãe é uma baronesa. A baronesa mais feliz do mundo. Deixa a Liz falar um pouquinho, dona Bárbara. Deve ter novidades a contar. Eu gosto de ouvir minha mãe, se não se importa. Ela agora vigia tudo o que você fala? Não, a Olivia tem razão. Eu falo pelos tornozelos. O Egino vive reclamando. Agora, aliás, eu tenho que me conter por causa da visita do representante. Mas ela não é a dama de companhia perfeita. Sua mãe é muito carinhosa comigo, mas está preocupada com você, Liz. É. O seu casamento, minha filha... Eu e o Inácio estamos muito bem. Sim. Quer dizer, com a doença do barão, do meu sogro, nós estamos muito tristes. Ele partiu hoje para a corte com a baronesa. Mas se Deus quiser, mãezinho, o barão não há de ter nada grave. Minha filha querida! Se eu soubesse que você vinha, não tinha saído. Ah, paizinho, que saudade! Egino! Egino, parece que o barão está muito doente e foi à corte se consultar com vários médicos. Já estou informado sobre isso. Estou faminto. Preparem meu almoço enquanto converso em particular com minha filha querida. Vou tentar acertar o gosto de senha, Liz, enquanto a senhora se arruma. Pode esperar, fica aí bem quietinha. Porque uma autêntica futura baronesa tem que também ser uma mãe e senhora exemplar. Da comida da família, cuido eu. Diva! Diva! Dona Idalina agiu com muita frieza. Mudou bastante. Não me respeita mais como antes. Aquela mulher não respeita ninguém, paizinho. Agir sempre sem dó, nem com paixão, sempre dissimulada. Sim, mas comigo era diferente. No nosso último encontro, ela chegou a me ameaçar. Disse que tinha um trunfo contra mim. Se recusou a dizer o que era, mas me disse que era muito forte e que... O que foi, minha filha? Culpa minha, pai. Ela tem um trunfo contra o senhor, sim, e... Eu sei perfeitamente o que é.